Né que tá de vagabundo É drink destilado Do verde é só skank Tem bola ou baseada sendo A vela do dia Num motelcinha com letra Na noite inteira e eu empurrei Na carona treta Como é que funciona? Como que os menores ficam? Como que o Peter fica nessa vela? Sarra no piro novinha Sarra no piro novinha Caralho Sarra no piro novinha Sarra no piro novinha Caralho Tá no piro novinha Sarra no piro, na vinha, caralho Sarra no piro, na vinha Sarra no piro, na vinha, caralho Tá ligado, né? Né que tá de vagabundo, é drink deste lado do verde É só skunk, tem bola ou baseada Sendo a vela do dia, num motel 5 letra Na noite anterior, e eu empurrei na carona treta Como é que funciona? Como que os menores ficam? Como que o Peter fica na favela? Sarra no piro, na vinha Sarra no piro, na vinha, caralho Aê, caralho Sarra no piro, na vinha Sarra no piro, na vinha, caralho Bote abraço O Mori, o Mori, o Lazer, vedeu, nós te explica qual que é a fita É o Mori, o Lazer, vedeu, nós te explica qual que é a fita Qual que é a fita, qual que é a fita Nós te explica qual que é a fita Qual que é a fita, qual que é a fita Nós te explica Sarra no piro na vinha Sarra no piro na vinha, caralho Sarra no piro na vinha Sarra no piro na vinha, caralho Pode te abraçar Essa aqui rapaziada Especialmente pra rapaziada Os molequeão na copa Incrível, né? Mete a prazo de outra